A capital do Amazonas é um dos principais destinos dos turistas que buscam conhecer as belezas naturais e a diversidade cultural presente na maior floresta tropical do mundo. O fortalecimento da atividade turística na região amazônica é o principal foco de visita do ministro do turismo, Carlos Brito, na cidade. Ele foi recebido por representantes do setor que destacaram o crescimento da atividade turística na região, como disse Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour. Esse ano, para a gente, o estado do Amazonas é um ano emblemático. Realizamos o maior festival de todos os tempos, Parintis. Vamos realizar, possivelmente, a maior temporada de peste de todos os tempos, a maior temporada de cruzeiro de todos os tempos. Em Manaus, o ministro do turismo visitou ainda uma aldeia indígena, centro de convenções e um barco-hotel. Carlos Brito destacou que ainda há muito potencial para atrair mais visitantes à região norte do país. É muito importante o dia de hoje, o dia mundial do turismo, o dia do turismólogo, e estar aqui na região amazônica, hoje aqui no Rio Negro, com todo o trade turístico, aqui junto com o Ministério do Turismo, com o governo federal, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse potencial que o Brasil tem de turismo e natureza. No pós-pandemia, os principais destinos procurados hoje no mundo são os destinos de turismo e natureza. E quando se fala em turismo e natureza, o Brasil é número um. No primeiro semestre do ano, o turismo registrou um faturamento de R$ 94 bilhões, valor 33% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E foi lançado nesta terça-feira o perfil do turista. No espaço, estão reunidas uma série de informações para facilitar o processo de escolha dos destinos, a obtenção de documentos, de dados sobre prestadores de serviços e o que fazer para a viagem ser mais segura. O perfil pode ser acessado pelo portal gov.br. De Manaus, Daniel Ito.